Muito bem, telespectadores da TV Vinho Novo, que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu não poderia deixar de registrar aqui a nossa chegada em Castanhal. Nós estamos aqui com o Bispo Filipe, pastora Erineia. Me acompanhou nessa viagem a pastora Aurora, está aqui a pastora Helena também nessa viagem. Hoje é dia 24, 24 de setembro de 2021. Você pergunta, apóstolo, o que você está fazendo em Castanhal, Pará? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Olha, aqui vai acontecer a nossa convenção regional. A missão evangélica metel chegou aqui aproximadamente, o que, Bispo Filipe? Há seis anos atrás? Seis anos. Há seis anos. E o Bispo chegou aqui, meu amigo, daquele jeito. Enviado por Deus, apenas com um documento na mão. Só isso, ele é pastora Erineia. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui com dois templos construídos. A igreja está crescendo cada vez mais. E amanhã vai dar início, hoje terá início a convenção. Então vai ser muita bênção. Bom, para vocês que são telespectadores da TV Rio Novo e não conhecem ainda, Bispo Filipe está aqui, ó. Um pessoal. Muito bem. Pastora Erineia está aqui. Pastora Helena. Pastora Aurora está ali atrás. Muito bem. Daqui a pouquinho nós iremos também transmitir, quando chegamos em frente, o templo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Este final de semana está prometendo aqui no Pará. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Um forte abraço. Pastora Erineia. Erineia, eu não poderia deixar de te perguntar. Eu fiquei sabendo de um congresso de mulheres que vai acontecer aqui no Pará, aqui dentro de Castanhal. Fala aí para nós, pastora, por favor. É verdade. A gente está com essa programação para março, dia 8 de março, dia da mulher. E nós estamos programando, fazendo essa programação. Já estamos fazendo convite a todos que quiserem participar. Mulheres, da onde que pouca, a gente está aqui recebendo para ser bênção junto com a gente. É isso aí. Muito bem. Olha, está aí o convite. Dia 8 de março vai acontecer aqui o congresso de mulheres dentro de Castanhal. E a pastora Irineia é aquela que coordena os trabalhos de mulheres aqui dentro de Castanhal, dentro do Pará. E eu vou te contar, viu, pastora? Prepara lugar mesmo, porque eu creio que vai ultrapassar aquilo que a pastora está esperando aqui neste congresso, viu? Vai ser muita bênção. E olha, a pastora Aurora, a pastora Aurora, ela não pediu que eu anunciasse, não. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu creio que ela vai coordenar o número de mulheres para vir para o Pará, em março, com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazermos um grande trabalho juntamente com a pastora Irineia. E quem sabe eu aproveito também, né, Bicili? Para a gente vir para cá, para a gente bater um papo, os homens, conversar um pouco, né? Trocar uma ideia aqui. Vai ser muito bom, vai ser muito bom mesmo. Amém. É, porque, graças a Deus, nós estamos conseguindo a missão evangélica hoje no estado do Pará, né? Hoje, missão evangélica Beté, o nível do Pará, gente, é algo realmente de uma visão muito grande, tá? É crescimento e massa, né? O Pará está abraçando esse ministério e agora chegou o momento de avançar, de crescer realmente, em nome de Jesus. E olha aqui, olha, pela TV Rio Novo, eu quero fazer um convite aos bispos que querem ouvir, conhecer essa região e abençoar também essa região. O Bispo Felipe está convidando a todos. Ele já fez um convite aqui ao Bispo Daniel, né? Bispo Daniel. E olha, ele é de colocar até moto na estrada para atender convite, viu, Bispo? Ele é de fazer isso, viu? Agora vai aparecer a placa da Castanhal, né? Chegando na cidade. Opa! Espera aí. Eu ia encerrar aqui o vídeo. Só tem que nós temos ali a entrada aqui, ó. Aqui tem a placa aqui de Castanhal. Muito bem. Nós abençoamos mais uma vez este lugar em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui está a placa de entrada de Castanhal, Cidade Modelo. Foi a cidade que abraçou a missão evangélica Betel. E daqui eu creio que nós vamos ganhar todo o Pará em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, temos certeza que Deus tem um plano muito grande. Nós já estamos encerrando aqui a nossa transmissão pela TV Viu Novo. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Graça e paz.